E aí família, tudo verde com vocês? Vocês pediram muito e a novidade chegou, tá? Agora vocês podem ser membros do canal, gente, isso mesmo. Foi disponibilizado essa função aqui pro canal, tá bom? Então, o que você acha aí que o canal merece um apoio maior? Clique aqui no Seja Membro, tá? Que vocês vão ver todas as novidades que tem. Vocês podem ter exclusividades em GIFs, figurinhas que eu mesmo preparei pra vocês, menções nos vídeos, fotos dos membros aqui no final dos vídeos. Eu vou colocar um mural aqui também com foto dos membros. Aí entra os membros VIPs, descontos em produtos do canal. Por quê? Porque nós estamos fazendo um site, tá bom? Esse site logo vai ao ar, terá muitos produtos. Brindes de produtos do canal e também em jogos, quando eu for a jogos, nos intervalos dos jogos eu trarei conteúdos exclusivos pra vocês. Na comunidade, fotos, informações exclusivas. Inclusive também estarei no próximo jogo aí, Palmeiras e Itu. Estarei em Itu, gente, pro jogo, tá bom? Então vocês já verão conteúdos exclusivos, vocês que forem membros do canal. Vou deixar um videozinho de introdução. Se vocês clicarem aqui no Seja Membro, vocês verão esse vídeo completo, eu explicando tudinho as vantagens pra vocês. Mesmo que você não for membro do canal agora, cliquem aqui que eu vou explicar pra vocês entenderem melhor e qualquer dúvida podem comentar aqui também que eu respondo pra vocês. Beleza? Então agora solta a vinheta e bora pro vídeo de hoje. E vamos trazer a informação aqui sobre o chapéu que o Palmeiras pode estar dando no Corinthians. de novo, será? Vamos trazer a informação também sobre o Choque Rei. Vocês estão me perguntando onde será o jogo e já foi decidido e vou trazer pra vocês. E comentar rapidinho com vocês também sobre o valor que pode estar entrando aí nos caixas do Palmeiras nos próximos dias. Beleza? Então você que não é inscrito no canal, se inscreva pra ajudar. Estamos perto de chegar a 90 mil inscritos. Ative o sininho da notificação que sempre que tem informações eu trago pra vocês. E deixa aquele gostei se vocês gostaram do conteúdo do canal e do vídeo também. Beleza? Vou começar falando aí sobre o jogo, tá? Choque Rei, Palmeiras e São Paulo. Gente, vocês sabem que o jogo não será no Allianz por motivos de implantação da grama sintética, tá? Eu até achei que o jogo viria pra Campinas, né? Mas não, gente. O jogo não pode ser no Paquembu também, porque o Paquembu está em reforma. Então o jogo vai para Araraquara, tá? Diz que já foi decidido ontem à noite. Então o jogo será em Araraquara. Infelizmente não vou poder ir, porque é muito longe, muito mais longe do que daqui em São Paulo, da onde eu moro. Então provavelmente eu irei só em Itu mesmo. Um jogo importantíssimo, Palmeiras e São Paulo, sempre um clássico, é importante. Então vocês que me perguntavam onde seria o jogo, já está dito que vai ser lá. E também o próximo jogo, acho que é contra o Oeste, se eu não me engano, também não vai ser no Allianz Parque. Não tem data ainda para os jogos começarem a ser no Allianz Parque, tá bom? Por conta da implantação da grama sintética no estádio do Palmeiras. Beleza? A segunda informação que eu quero passar aqui pra vocês é sobre, gente, os 90 milhões aí que podem estar, quase 90 milhões que podem estar entrando nos caixas do Palmeiras nos próximos dias. Vocês sabem, gente, que o Arthur foi vendido por 27 milhões, só que 4,6 milhões ficaram pro Ceará. Então o Palmeiras ficou com cerca de 22 milhões e 400. O Carlos Eduardo foi emprestado também num valor de 4,8 milhões de reais. E teve o Matheus Fernandes que foi vendido por 32,6 milhões, 3,2 milhões foi repassado ao Botafogo. Então o Palmeiras ficou com 29,4 milhões de reais. E agora pode ter a do Scarpa, gente, que gira em torno de 32 milhões e 600, tá? Que pode estar se concretizando aí, como eu disse, o futuro dele no Palmeiras é indefinido. Então tem o interesse do Almeria no Gustavo Scarpa e se isso se concretizar, né, o Palmeiras pode estar entrando aí nos caixas do Palmeiras cerca de quase 90 milhões de reais, 89,2, então quase 90 milhões de reais. Sem a venda do Scarpa, nós já temos em caixa aí 56,6 milhões de reais em venda de jogadores. Já dá pra trazer alguém, né, já dá pra trazer um nomezinho, dois, três... Bom, eu acho que até o começo do Paulista, que já é quarta-feira que vem, não vai chegar ninguém, acho muito difícil. A não ser que aconteça aí o chapéu que eu vou falar agora aqui pra vocês. Gente, que é sobre o Rony, tá bom? Está especulando, saiu essa notícia ontem à noite, que o Palmeiras tem interesse no atacante Rony do Atlético Paranaense. Mas tem uma multa aí, bem pouquinha, né, 12 milhões de euros pra tirar o Rony do Atlético Paranaense, que gira em torno de 55 milhões de reais. O Corinthians já estava negociando com esse jogador antes do Palmeiras, tá? Inclusive, amigos próximos do Rony, pessoas próximas a ele, disse que já estava avançada a conversa com o Corinthians, que já tinham salários acertados, tempo de contrato, mas o Palmeiras entrou aí e está conversando com o jogador. Por isso que eu coloquei no título, pode haver um outro chapéu aí, né, porque foi a mesma coisa do Dudu, já tinha acertado salários, já tinha acertado tudo e do dia pra noite o Dudu apareceu no Palmeiras. Mas é um pouco complicado essa situação por conta da multa. Eu acho que quem chegar com mais leva, se alguém chegar com 8 milhões, 7 milhões leva. Eu vou falar um pouquinho sobre o Rony. O Rony, vocês devem ter acompanhado o Rony aí o ano passado, brilhou no Atlético Paranaense. Eu lembro dele contra o Palmeiras, ele foi destaque no jogo, jogou muito. Inclusive, ele foi um dos melhores da temporada do Atlético. O Rony foi indicado pelo Luxemburgo, tá? Então, por isso que o Palmeiras está tentando contato com ele. Isso não vai se concretizar nos próximos dias, porque a diretoria do Palmeiras, a diretoria do Corinthians está nos Estados Unidos. Então, provavelmente, se concretize semana que vem. Então, fica essa dúvida aí pra qual dos dois times ele vai, né? Se o Palmeiras vai conseguir dar o chapéu, se ele vai mesmo para o Corinthians. Mas o que vocês acham? Porque eu trouxe aqui, falando que o Palmeiras naquela época tinha interesse no Michael. E também falei que o Michael seria posta. Será que o Rony também é posta? Né? Eu quero que vocês deixem o comentário de vocês aqui sobre esse assunto. Se vocês trariam esse jogador. Eu acho ele um jogador bem diferenciado. As características que ele tem hoje não se encontra no elenco do Palmeiras. E é até raro aqui, né? No futebol brasileiro. Talvez fosse um jogador que desse pra investir... Não, acho que 12 milhões de euros não, né? Mas um pouco menos, quem sabe. Então, vamos aguardar. Eu quero que vocês deixem a opinião aqui sobre os três assuntos que eu trouxe pro canal. Que é sempre muito importante a opinião de vocês, tá bom? E se isso se concretizar, eu trago aqui pra vocês em primeira mão. Beleza? Então, esse era o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e avante palestra.